Meu gadget favorito, eu escolhi o meu, então vamos conferir. Roda a vinheta, solta o like e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? Uma dessa conceição aqui do canal Meu Smartphone. Fui convidado pelo Ale do canal Conexão Atec. Para a gente, eu e mais outros youtubers, fazer a hashtag é meu gadget favorito de 2018. Eu escolhi o meu, pessoal. Então tem outros canais também que estão participando. Eu tenho uma playlist aqui do lado que vocês podem conferir todos os vídeos e todos os canais que participaram dessa hashtag. Então eu escolhi o meu. O meu, já vou falando logo de cara, que é o Lenovo Watch X. Que é totalmente focado para a galera que gosta de fazer atividades físicas. Só que é quase impossível falar de quem gosta de fazer atividades físicas sem eu falar do outro acessório que me acompanha muito nessas atividades físicas. Olha lá, tenho duas bikes para você ter ideia. Então eu gosto muito de fazer atividade física, eu gosto muito de andar de bike, tanto é que eu tenho duas bikes. E esse meu acompanhante é o fone de ouvido da Xiaomi, o Mi Sports. Desculpa aí o barulho de fundo da vaca berrando aqui e das meninas falando aqui. Mas enfim, então pessoal, esses são os meus gadgets favoritos. O Lenovo Watch, ele é um relógio humano. Eu vou subir aqui para o meu escritório, porque eu só queria mostrar as bikes aqui para vocês. Embora a gente não possa comparar o Lenovo Watch com a Mesa Fit Pace, por exemplo, que tem muito mais funcionalidades. Ele tem funcionalidades que são totalmente feitas para mim, porque ele tem uma duração de bateria muito mais prolongada que a Mesa Fit Pace, por exemplo. A bateria dele dura, por exemplo, mais de um mês, mais de três semanas, para vocês terem ideia. Então, isso é perfeito para mim, porque eu não quero estar sempre tendo que recarregar smart relógio, por exemplo. Então, esse relógio foi totalmente feito para mim, porque ele tem todas essas funcionalidades de marcar passos, distância percorrida, batimentos cardíacos, todas essas funcionalidades. É emitir notificações do smartphone, como por exemplo, as notificações do WhatsApp. Então, tem todas essas funcionalidades e ainda me dá uma autonomia de bateria muito maior. Ele está custando menos de 200 reais, como eu falei no início do vídeo. E esse fone de ouvido também é basicamente a mesma coisa, é um dos melhores. Eu já recebi vários fones de ouvidos aqui. Vou mostrar só para vocês. Já recebi vários fones de ouvido, tudo isso aqui é fone de ouvido. Mas, eu não consigo abandonar o Mi Sport da Xiaomi, porque para mim é o mais ideal. Porque ele fixa bem nas orelhas, ele é resistente à água, resistente a suor. Então, mano, eu tentei escolher um acessório pessoal, mas me perdoe. Tentei escolher um só, mas foi esses dois aí, porque são dois acompanhantes meus mesmo de atividades físicas. Eu não posso falar aqui de quem gosta de fazer atividades físicas sem falar desses dois acessórios. Um não exclui o outro, porque para você fazer atividades, você sabe que você fica mais tranquilo se você escutar uma musiquinha. E para marcar todas as suas atividades, para quando chegar em casa, se cronizar com o smartphone, é esse relógio aqui, parceiro. Então, essa é a minha dica aí, pessoal. Esse é o meu vídeo a respeito do meu acessório favorito, meu gadget favorito. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link dos dois acessórios aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesses em comprar na loja GearBest, que foi a loja que nos forneceu. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E, pessoal! E aí E aí E aí